E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, do lado de cá tá tudo bem, espero que do lado daí esteja tudo bem também, vamos começar mais um vlog neste canal, pra você que não é inscrito já se inscreva, curta, comente, deixe seu joinha, compartilha, eu engasguei, o gans canadense tá ali ó, só gritando, olha aqui o jeito que eu tô, ó, ó, onde que eu vou, onde que eu vou, onde que eu vou, cisco, cisco, onde que eu vou pede um like pessoal, um joinha, uma curtida, um comentário, não custa nada, bora procurar ovos de emu olha o gans canadense hoje tá animadíssimo ali ó, bora lá gente, vê se nós achamos alguns ovos de emu, já tem alguns dias que eu não acho o Lucas está na minha frente, acho que até o Pai não tá na minha frente, todo mundo tá na minha frente, acho que só o Valmir que não bora lá então ó, o Bidu e a Filocraid Filocraid vem ali o Bidu vem lá atrás todo machucado, porque só vive tretando com os cachorros do vizinho ó gente, até agora a aguinha aqui não secou eu queria dar a conta de virar o celular, como que faz pra virar o celular assim ó pra eu mostrar na frente, não tem como né, virar quando a gente tá filmando, acho que não ó, já tô descendo aqui ó quem tá aqui o Chico Bidu, pode passar pra lá se eu não brigar com o Chico né Chico fala oi pessoal fala oi pessoal ixi, ele não quer graça porque o Bidu tá ali ó ó ó aqui os pelinhos dele, tudo ripiado gente, ó as Angola as Angola, os pato todo mundo tava comendo a ração do Chico aí o o Valmir fez esse comedorzinho aqui ó vai ser mais ou menos desse jeito aqui também que nós vamos fazer os comedoros dos das aves todas né ó o Ganso do Egito galera ó os pavões aqui a filhotada de pavão todo mundo aqui ó o Alerquim veio pra cá todo mundo os Verde Java tem uns Spalding tá todo mundo aqui ó o Venerado aqui a Feminha de Venerado mas vamos lá fazer o que que a gente veio fazer aqui vixi, eles já tão ali gente na maior correria olha lá olha olha isso gente, olha ali gente todo mundo correndo olha isso ai meu Deus vamos atropelar aqui deixa eu passar olha ó ó a velocidade gente do céu olha lá tá todo mundo espiritado vai atrás de mim gente misericórdia senhora você vai me bater que hora que eu fico com medo olha ó vai crespar com o Bidu ó ó ó fiz aí uma coisa aqui achei que era ovo mas não é Bidu vamos ver gente se a gente vai achar ovo ai peraí deixa eu mostrar pra vocês aqui onde era o ovo da perua mas olha os emus passando aqui no meio gente eles devem pisar tudo no ovo dela é por aqui ó ou vai pra lá essa fêmea ela tá querendo me dar uma porrada oi tudo bem gente não achei os ovos da perua ela tá me intimidando gente essa daqui ó anota o nome dela ó ó ó ó ela fica rodando em volta de mim o que que foi tem ovo seu aqui você tá me perseguindo hum caramba gente tô com medo dela ih parece que eu tô vendo um emu lá na frente será que tá botando vocês tão vendo lá tem um emu baixado lá na frente e olha quem tá atrás de mim gente do céu olha aqui olha aqui ih 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 vai até me pegar gente vocês tão vendo lá ó tem um emu lá na frente ou ele tá botando ou tá chocando gente a emua tá aqui atrás grudada na minha cabeça olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui vocês que não são vai ela passou na minha frente aí ela já vai passar atrás de mim aquilo ali é um macho certeza que ele tá escondendo algum ovo ou é uma fêmea que tá querendo botar é uma fêmea é uma fêmea gente ela tá botando vamos ver se a gente consegue filmar ela botando olha lá gente ela vai botar ela vai botar gente gente vocês tão vendo botou 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 olha lá gente botou olha ela tentando esconder vou lá filmar olha lá gente ela botou vocês tão vendo ali o ovo ali ó ó fique 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 olha lá ela vai pegar olha lá ela pega umas palinhas gravetinho e cobre olha lá o macho ó o macho chegando falando oi tudo bem você botou esse é um filhote na verdade né aí ele vai lá e cobre e o Bidu tá aqui ó gente acabou de sair tá quente quente ó até as melequinhas gente tá muito quente vocês tem noção foi a primeira vez que eu achei uma que tava acabando de botar ó essa daqui eu acho que essa aqui é a dominante ó ó ela vem pra cima de mim parece que aquela ali tá querendo botar olha olha o jeito que ela vem pra cima de mim gente tá fedendo o ovo senhora senhora enquanto a senhora me dá uma bicuda a senhora não vai sair né de perto de mim a gente já tá doidinha pra me dar um uma paulada um cacete uma pesada gente nossa é bonita demais ó tá pesado ó enche a minha mão tudo bem que minha mão não é tão grande mas também não é tão pequena e enche a minha mão vamos ver se a gente acha mais e nessa época tá tendo tanta cobra e eu tô de perneira aqui gente atrás de mim ela tá indignada comigo olha e eu passo e ela ó senhora vai lá aqui eu não tô achando mais ovo não às vezes elas costumam botar aqui embaixo gente tem a cabrinha né pra parir até hoje ela não pariu ela tá num barrigão olha lá ela lá ó não achamos mais nada achei um buraco ali quase que eu quebro a perna nada, nada, nada nada, nada, nada oi oi, tudo bom com você oi, tudo bom olha a zangola tem o anjão de barro lá de cá fazendo o que eu não sei senhora a senhora vai parir quando? hum? quando que a senhora vai parir? deixa eu ver como tá a sua barriga e seus peitos deixa eu ver os peitinhos ih, os peitinhos dela tá pequenininhos olha lá ô galera vocês já comeram já tomaram o banho ó gente vou aproveitar esse restinho de dia aqui vou mostrar pra vocês ó essa baia aqui não tem nenhum bicho opa ela foi limpa aqui tem aqueles dois machos da temporada passada de lady aqui tem o coleira olha o coleira com a com as fêmeas do lado de cá tem a coleira canela ou coleira marrom né que vocês já viram aqui estão as duas fêmeas de suinô e aqui tá o machinho ó todo escondidinho aqui ó o macho de suinô aqui tá o tenebroso ó aqui tá espalding né que é espalding alertin então aqui ele tem fazão aqui também tem fazão branco jumbo white tanto que ele tá bonito ó o rabinho dele crescendo esse ele deixa eu filmar ó a piru curiosa não vai deixar na hora que eu chego perto ele corre arisco demais o bidu também tá dali ó ó a feminha abrindo a cauda dela pro bidu chamando a atenção do bidu o biduzinho ai gente tardinho do meu nenenzinho né o biduzinho né o biduzinho gente tão petitinho ele ó os curiosos gente eles adoram folha de abacate deixa eu pegar aqui ó lá no guto eles adoram folha de estrapeia aqui eles adoram folha de abacate ó ele quer picar meu dedo gente esse aqui ó quanto ele não picar meu dedo ó lá ó ele quer picar meu dedo fica olhando ó viu olha gente do céu os cabritinhos também gostam jogar pra eles aí eu quebram aí eu quebro os galinhos e joga os cabritinhos gostam os nemus gostam nossa senhora tá aí pra vocês vocês tudo esse porquinhos esse porquinho todo mundo aquele bebedouro ali tá pingando ó tem que arrumar ele vim aqui de fora gente pra filmar os pavões camel pra vocês olha ele tá correndo já ó o macho já tá com o rabo grandão eles são medrosos ó ó aquela ali é uma fêmea cameo a de trás é uma cameo ombros negros piedade que é alerquim e o olho branco e o macho tá ali ó o macho não vai querer ver mas eu vou mostrar ela ó a cor marronzada conseguem ver ó quem tá ali bidu filomena o cisco a hora que me vê já começa ó o escândalo dele ó lá onde que ele fica mas antes de ir lá deixa eu mostrar aqui pra vocês filomena mostrar aqui pra vocês ó minha ideia de projeto mostrar pra vocês aqui a ideia é fechar isso aqui tudo com aquela telinha verde filomena fechar com a telinha verde aí aqui eu faço a portinha antifuga então fecha isso aqui e fecha isso aqui aí já tem a ligação de água eu já falei pra vocês né que eu vou ter que trocar esses eucaliptos que estão podre eu vou ter que tirar aí a minha ideia aqui no meio no meio das baias é colocar uma telha daquela transparente pra entrar mais luminosidade aí uma baia dessa eu acho que eu vou deixar pras perdizes né tipo perdiz da Califórnia perdiz roja bob white vou ver se elas podem conviver juntas aí eu vou colocar elas aqui e a ideia também é às vezes colocar calopsita agarpones agarpones sei lá como fala ver se vai dar certo aí do lado de cá a minha ideia é fazer tipo uma plataforma vazada pros piruzinhos não ter contato com o chão aí a minha ideia era colocar os piruzinhos aqui tipo numa plataforma que pegaria ali no meio mais ou menos aí eu fecharia a lateral pra não pegar vento e colocar os pavõezinhos aqui os pavõezinhos já jovens tipo assim dois meses três meses quatro meses até eles atingirem seis meses e passar eles pro chão depois então essa é a ideia aí do lado de cá essa de colocar a telinha pequenininha pra colocar esses bichinhos pequenos só que aí tem uma grande tem uma grande questão uma grande preocupação minha eu não tenho lugar pra guardar umas coisas que estão ali em casa então a minha ideia também era guardar aqui usar isso aqui tipo de um cômodo pra guardar umas janelas que vieram que não deu pra colocar na minha casa umas coisas pra colocar aqui que são aquelas coisas que ficam ali atrás da casa que tem feiano então não sei tô em dúvida não sei se eu faço aqui esse de uma dispensa ou se eu faço de viveiro de criação de pavão e esse de cá quase certo que vai ser pras calopsitas ixi murta caindo ó muro novinho acho que eu ia ter que mandar rebocar né vamos ver quem sabe conto pra vocês cenas dos próximos capítulos e esse pezinho de maracujá meu que eu coloquei o trem aqui ó e tem alguma coisa comendo ele era pra ele subir aqui já era pra ele estar produzindo maracujá e nada nada de produzir maracujá né Bidu tá mancando tá doendo mas também não sossega a outra aqui eita meu Deus do céu olha tá parecendo um epopótamo filomena ai 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 filomena filomena e aqui agora tem um cisne de guarda ó quando você vem pra cá ó ela já vem já vem gritando pra cá também tipo ela acha que ela é uma cachorra de guarda essa é a fiofio fiofio lá no fiofio júnior e aqui do lado o enjoerisco 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 quem você tá gritando o que? like like é? like like por favor um like um comentário um ok pelo amor de Deus e aqui do lado da hipopótama e o bidu ai gente aproveitando que eu tô com vocês olha aqui o que que tá dando no meu mamão cisco 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 o que será que é? alguém sabe? alguém pode me falar? se alguém souber o cisco eu vou te dar eu vou te dar uma carreira cisco cisco você vem aqui que eu vou agora eu te pego vem cá vem cá que agora eu te pego vem cá que eu te pego vem cá vem cá cisco que eu vou te pegar vem 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 cá vem cá vem cá vem cá foge não olha lá foge não rapaz rapazinho olha o seu fio seu fio seu fio seu fio o seu fio é arisco gente ele já sai correndo olha aqui do lado minha manilha continua aqui cisco vem cá fala oi pessoal fala oi pessoal oi pessoal tudo bem com vocês? eu sou o cisco o cachorro mais teimoso mais arisco mais bravo dessa dessa quinta do couto e olha que ele fica nervoso gente ele pega aquele tapete ali e ele rasga o tapete para um lado e rasga para o outro não é cisco é? faz isso não né? os inscritos do canal você não vai mostrar não você vai fingir que você é bonzinho né? você não vai parecer que você quer pegar os outros quer trucidar nos dentes não né? gente e essa câmera embaçada peraí que eu vou limpar agora sim gente este foi o vlog de hoje espero que vocês tenham gostado o ovinho de emu está aqui o Fufu está ali o Fufu Júnior está ali com essa cena olha linda da quinta do couto nós encerramos mais um vídeo espero que vocês tenham gostado para você que ainda não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho para receber as notificações deixe seu joinha curta compartilha comente mande para papai para mamãe para titia para o Bidu para o Filomena para o Cisco para o Berenice para o Chico para o Fufu Júnior para todo mundo muito obrigado até o próximo vídeo tchau tchau